Quando o nosso corpo é lesionado por uma pancada, logo se cria um hematoma que, ao longo do tempo, muda de cor. Inicialmente, o hematoma torna-se avermelhado pelo acúmulo de hemoglobina. Em seguida, surge uma coloração azulada decorrente da perda do O2 ligado ao ferro do grupo M. Essa coloração torna-se então esverdeada, que é a biliverdina, e após isso surge um tom amarelado na pele, que é a bilirrubina. Essa sequência de cores ocorre pela transformação do grupo M da hemoglobina como representado a seguir. E aí, com base nas informações e nas representações, é correto afirmar o quê? Bom, galera, para essa questão eu vou começar aqui da letra E em direção à letra A, tá, pessoal? Então, olha só. Na letra E, ele diz que o grupo M, a biliverdina e a bilirrubina são isômeros. Os três são isômeros. Galera, isso é facilmente descartado se a gente for ver que o grupo M tem ferro e os demais não, né? Então, assim, para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. Se tem a mesma fórmula molecular, tem que ter a mesma quantidade lá de átomos lá na sua fórmula. Como o grupo M tem ferro e os demais não, eu já posso descartar a letra E, tá? Aí, na letra D, ele diz que a degradação do grupo M para a formação da biliverdina produz duas cetonas. Galera, se você procurar na biliverdina e na bilirrubina, você não tem cetonas sendo formadas. Então, tanto na biliverdina quanto na bilirrubina, aqui em cima nós temos o quê? Duas amidas e aqui embaixo nós temos duas carboxilas, né? E a mesma coisa vai acontecer com a bilirrubina. Então, eu não tenho cetonas sendo formadas. Descarta a letra D, vamos para C. Olha, as três estruturas apresentadas contêm o grupo funcional amida. Galera, na biliverdina e na bilirrubina tem amida, né? Que está aqui em cima. Agora, no grupo M, você não tem amida, tá? Você não tem nitrogênio ligado diretamente ao C dupla O. Isso não vai acontecer aqui no grupo M, então a gente descarta a letra C. Na letra B, ele diz que a biliverdina, assim como a hemoglobina, é capaz de transportar o A2 para as células do corpo, pois há o oxigênio ligado na molécula. Também não, não pode ser, né? O que vai transportar é o grupo M, no caso, né? E aí, só resta a letra A, que é a alternativa correta. Aí, observe, olha, a conversão da biliverdina em bilirrubina ocorre por meio de uma redução. Galera, o que tem de interessante para a gente? Se você observar aqui na biliverdina, nesse ponto aqui, nesse carbono que você tem, ó, você tem um carbono ligado a outro carbono, aí aqui tem um hidrogênio escondido e uma dupla ligação com outro carbono. Qual é ali o número de oxidação desse carbono? Então, a quebra dessas ligações que eu estou colocando em verde não gera nenhuma carga, mas aqui geraria sim, e esse carbono teria o quê? O NOX menos 1 por conta da quebra da ligação, teoricamente, né, do carbono hidrogênio. E aqui, nesse outro ponto aqui, observe que eu não tenho mais a ligação dupla, ou seja, nesse ponto aqui eu tenho um carbono ligado a dois hidrogênios, né, um em cima, um aqui embaixo, e ligado a dois outros carbonos, esses carbonos aqui do ciclo, tá? Então, nesse caso aqui, se você, teoricamente, quebra todas as ligações, né, entre os carbonos não geraria carga, mas entre os hidrogênios geraria, e aí você teria o NOX dele em menos 2. Então, de menos 1 para menos 2, ele reduziu, e sim, a letra A, você teria uma redução, né, a conversão da biliverdina e bilirrubina, justamente por causa daquele ponto ali, tá? Então, a letra A seria a alternativa correta dessa questão.